Oi, Smiles! Vamos almoçar na cantina? Minha namorada tá com fome! Oi, meninas! Como está o treino? Eu vou me juntar com vocês em breve! Browse, mas o que significa isso? Somos as melhores! É! É, Browse, eu quero algo! Vamos lá! Browse, você vai pra cantina sem a minha pessoa? Yann, eu termino com você! Aqui está seu namorado, o Smiles! Não, não sou eu! De novo! Tiana, foi você? Yann, foi você mesma que começou! Aqui só está a resposta! E, oh! Tiana, por favor, me perdoe, porque eu não posso viver sem o Browse!